Oi gente, meu nome é Eliseu, trabalho aqui na obra aqui da Pedra de Xangô, que fica localizado aqui em Cajacite. Recebi uma visão muito especial para mostrar para vocês como isso aqui está ficando top. Está vendo essa galera trabalhando aqui? Eles estão construindo um parque a céu aberto, todo especial, ainda mais para quem é do povo de Santos. Vai ter praça, paz de azismo, arquibancada e muito mais. E sabe o que é melhor? Tudo isso vai ficar aqui, perto da natureza e desse patrimônio que é a Pedra de Xangô. Top. Está ficando top.